David MacDougall, diretor de fotografia, cineasta e escritor. David MacDougall é um cineasta etnográfico, estudioso e escritor sobre cinema, ciências sociais e educação. Mas embora nascido nos Estados Unidos de pais americanos e canadenses, vive na Austrália desde 1975. Foi educado na Escola Dalton, na Escola de Pertney, na Universidade de Harvard e na Universidade de Califórnia em Los Angeles. Seu primeiro filme, To Live We're Ten, ganhou o grande prêmio Venezia Gaia no Festival de Cinema de Veneza em 1972. Em 1973, ele recebeu uma bolsa de estudo que foi usado para fazer uma trilogia de filmes sobre o Tukana, do noroeste do Quênia, com sua esposa Judith MacDougall. Desde então, ele fez uma série de filmes premiados na Austrália, Europa e Índia, focando a experiência social de pessoas em diversas situações e culturas. Uma das figuras líderes em antropologia visual, estudos do cinema de Harvard, David MacDougall, em 1939, fez filmes etnográficos pioneiros em todo o mundo. Começando com seu primeiro trabalho, filmado na África no início dos anos 1970 e descobrindo a aclamação especial na década de 1980, com uma série agora clássico de filmes. Feitos junto com sua esposa Judith, sobre o lugar dos pastores de Tukana, do Quênia, em meio às mudanças profundas da modernização pós-colonial. Reconhecidos pela sua capacidade de selecionar episódios de vida diária, revelando a negociação de costumes e de práticas sociais, os filmes de MacDougall são celebrados por sua compreensão íntima e compassiva de seus assuntos. O MacDougall, por exemplo, refinou o uso de legendas em vez de tradução de voz em documentários para melhor transmitir as especificidades dos indivíduos e das comunidades que ele filmou, continuando a elaborar seus métodos através de prolíficos escritos sobre a prática e a ética do trabalho etnográfico. Nos últimos anos, MacDougall foi atraído para a Índia como foco dominante e dando especial em fase às instituições para crianças e à experiência daqueles que cresceram nelas. Enquanto seu trabalho principal deste período, uma série de filmes filmados no interior, epônimo e de elite ao longo de três anos, MacDougall completou recentemente uma série reveladora deste ciclo, um épico documentário que examina a vida de um abrigo de Nova Delhi para meninos desabrigados. As obras de MacDougall são o cinema transcultural, a imagem corporeal, conversas com filmes Macs antropológicos, MacDougall estudou nas faculdades de Califórnia, em Los Angeles, em 1970 e na Universidade de Harvard. Seminário de pesquisa MacDougall Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto